Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Cozinha Letras Saborosas. Hoje com uma receita muito fácil que eu adoro fazer. E eu descobri um fornecedor de abobrinha e berinjela, vou mostrar para vocês. Olha que linda, abobrinha tipo italiana, berinjela, que eu gosto de fazer como se fosse uma caponata, não é uma caponata porque não leva pimentão. Então aqui eu já cortei a berinjela e a abobrinha grosseiramente mesmo. Eu tenho aqui cebolinhas menores e alho, muito alho, duas cabeças de alho e tomatinho e cereja. Na realidade, o que a gente vai fazer? Eu vou botar um pouco de vinagre de maçã aqui na abobrinha e na a berinjela para que ela não escureça, tá? Aqui eu já botei um pouco de azeite, tá? Vocês pegam azeite, pode ser, não precisa ser esta virgem. E pode usar óleo também. Põe um pouco só para untar a parte baixo e baixo e vamos lá. Vamos botar e vamos levar ao forno. Vamos aqui ó, abobrinha, berinjela. Espalha bem. Essa é uma receita muito simples, você pode guardar na geladeira depois num vidro esterilizado, para ir comendo aos poucos ou pode servir no almoço. Ó, vamos botar as cebolas, os alhos e os tomatinhos. Eu vou fazendo tudo inteiro assim porque eles vão murchar, tá gente? Então, aqui vocês colocam sal e eu trouxe um pouco de tomilho. Quando são ervas secas, o ideal é que você faça o seguinte, tem que despertar a erva, ó. Vai na palma da mão e vai jogando aos pouquinhos, ó. É que vocês não sabem o perfume que dá. Vou fazer de novo. Este aqui é alecrim, tá? Um pouquinho de alecrim, um pouquinho de tomilho. Novamente o azeite por cima e leve ao forno pré-aquecido por uns 30 minutos. Agora vamos colocar no forno durante 20 a 30 minutos, dependendo do seu forno a 200 graus. O forno já tá pré-aquecido. Depois de 30 minutos, ó, vamos retirar do forno. Os legumes estão assados. A ideia desses legumes assados no forno é você simplesmente ter um coringa na sua mesa para servir. E além disso, você pode depois pegar um vidro limpo desses assim de conserva, colocar quando estiver frio, porque agora tá quente, tampar, botar antes de tampar um pouco de azeite e conservar na sua geladeira por 15 dias. Então essa é uma super dica pra você e você pode ter na hora do almoço, na hora do almoço, na hora que você quiser, legumes assados com herdas.